Tipo de... Ahá! Enfrentem-me, se devem coragem. Olha só, um gatinho. Cuidado, Shrek, ele tem uma arma. É só um gato, pô. Vem, vem, gatinho. Vem aqui, gatinho bonitinho. Vem, gatinho. Vem, vem aqui, vem. Se segura o resto aqui! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Que? Ah! 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 Puta, Shrek! Não se mexa! Fica quieto! Deixa comigo! Errei? Não. Acertou em cheio. Agora, ogro! Implore por misericórdia. Para o gato! De botas! Ah! Vou matar esse gato! Ha-ha! Ah! 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 Bola de pelos! Ah! Que nojo! O que que a gente faz com ele? A gente devia pegar essa espada e acabar com ele aqui mesmo! Cortar o mal pela raiz! Oh! Madre, não! Por favor! Por favor! Eu imploro! Não foi nada pessoal, senhor! Só estava pensando em minha família! Minha madre é doente! Minha padre tira a nossa comida do lixo! O rei me ofereceu um bocado de ouro! E eu tenho um monte de irmã! Opa! 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 O pai da Fiona te pagou pra fazer isso? O rei rico? Sim! Puxa! Foi uma grande bênção do papai! Ah! Qual é, Shrek? Não fica assim! Quase todo mundo que te conhece quer matar você! Valeu mesmo! Ah! Talvez Fiona fosse mais feliz se eu fosse um tipo de príncipe encantado! Sim! Foi isso que o rei disse! Ah! Perdão! Pensei que estava me perguntando! A Fiona sabe que você faria qualquer coisa por ela! Bom! Se eu pudesse, até que eu tentaria mudar! É só que... Eu só queria fazer ela feliz! Ei! Pera aí! A felicidade? A uma lágrima de distância? Burro! Pense na coisa mais triste que já te aconteceu! Puxa, cara! Por onde é que eu começo? Teve uma vez que um fazendeiro tentou me trocar por uns feijões mágicos! Eu nunca superei isso! Depois um idiota fez uma festa e mandou todos os convidados sentarem e pregar um rabo em mim! Aí ficaram bêbados e começaram a bater em mim com um pedaço de pau! Quebra cumbuca! Quebra! Afinal, o que é uma cumbuca? Não, burro! Você precisa chorar! Ah! Não projeta as coisas em mim! Eu sei que não tá legal, mas tem que soltar... Saco de pelos novedor de lixo! O quê? Está ligado? Está ligado? Aqui é a fada madrinha. Estou longe da minha mesa ou com o cliente. Mas se você vier até meu escritório, teremos o prazer de marcar uma hora pra você. Tenho um feliz pra sempre! Então, tá fim de uma batalha, burro? Legal! É isso aí! Shrek e burro! Dois amigos de fé numa batalha! Ninguém mais nos segura! Queremos mais! Para, ogro! Eu o julguei mal! Entre pro clube! Vai ser maneiro! Meu código de honra! Diz que devo acompanhá-lo até salvar sua vida! Já que poupou, amiga! Desculpe, bola de pelo! O cargo de animão chato falante já foi preenchido! Vamos nessa! Shrek? Shrek! Ah, qual é, burro? Olha pra ele! Com essas botinhas! Quantos gatos você conhece que usam botas? Fala sério! Vamos ficar com ele! Como é que é? Ah! Oh, está ronronando! Então agora ele é bonitinho! Ah, qual é, pô? Pegar leve! Pegar leve? Eu tenho que pegar leve? Olha só quem está me mandando pegar leve! mentalicante! Tio! 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 Tchau, tchau.